Oi minha gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero muitíssimo que sim, hoje estou aqui pra mais um vídeo pra vocês. Hoje basicamente vai ser um vídeo de dicas, mostrando as nossas atualizações, né? Porque eu sempre falo pra vocês, né? Por trás das vendas existe um cuidado com o nosso perfil, né? Existe uma boa publicação, boas fotos, né? E aí, por aí vai, né gente? Porque hoje as pessoas, elas entram primeiro nas redes sociais, elas comprem pelas redes sociais pra depois entrarem em contato e encomendar e fazer o seu pedido, enfim. A nossa identidade visual é desde o começo. Todas as empresas que eu abri, eu sempre criei a identidade. Primeiro, sempre, gente. Isso é o primordial, né? É o que, querendo ou não, passa uma boa visão pra pessoa que vai adquirir o produto, seja lá roupa, comida, o que seja, ela vai primeiro ver essa identidade visual. Então ela tem que ser algo criativo, algo chamativo, algo que tenha a ver com o seu negócio, não simplesmente ir ali no Google, pegar uma imagem e colocar de logo que não vai rolar, né? Não vai rolar. A gente já tem que passar uma boa experiência desde o início. Então, a Toda Chic Store, quando eu abri ela, antes de eu abrir, desde o bairro, gente, eu tive uma identidade visual criada. Aí, ao longo do tempo, a gente foi mudando, acrescentando nela, né? Pra deixar mais a cara da loja ainda. Autoridade em Sabor, ah, e depois eu vou falar sobre a Autoridade em Sabor, tá? Que foi a lanchonete que a gente teve de lanches, que a gente abriu pro meu pai e pra minha mãe. Ela foi uma criação extensa, eu acho que é a identidade visual que a gente mais criou itens pra ela. O que mais, amor, que a gente criou? Ah, e vários, gente, vários. A gente teve várias identidades criadas. E o Autoridade em Salgados, que é a empresa que a gente tá atualmente, e a gente criou tudo desde o início. Antes de inaugurar ela, a gente criou essa identidade visual. Com muita gente que a gente já esperava, iria, que já comprou na Autoridade em Sabor, iria comprar na Autoridade em Salgados, a gente queria que a pessoa lembrasse um pouco da Autoridade em Sabor. E foi isso que foi feito na criação da identidade visual, tá? E já de antemão, quero agradecer a Camila da 3D Mais, ela que criou todas as minhas logos, gente, desde o início. Ela que é responsável por isso, e eu sou muito grata a ela, porque tudo que eu quero passar pra ela, ela entende de primeira e faz a criação da identidade visual. Identidade visual, gente, não é só a logo, tá? Ela tem a logo, a logo primária, a logo secundária. Ai, fude. Quando você vai comprar o pacote da identidade visual, né, a empresa te apresenta, né, os pacotes. Se você quer só a logo, se você quer a logo e quer a capa de destaque, se você quer a logo, a capa de destaque. Enfim, gente, é gigante. Eu tô aqui com a minha notebook aberta porque eu tô gravando com o celular. Mas, ó, só pra vocês terem noção, quando a gente criou a identidade visual, ela manda no e-mail todos os arquivos, ó. E aí aqui tem o quê? Tem a logo principal, a logo primária e a logo secundária, né? Então, ó, e aqui tudo, os arquivos em penílio, e, gente, tem um monte de coisa. Cartinha de agradecimento pro cliente, cardápio. A gente recebeu muita coisa na criação da identidade visual. E hoje a gente atualizou o nosso cardápio. Eu vou colocar aqui no cantinho como era o nosso cardápio antigo, tá? Nosso cardápio antigo, ele era dividido em três partes. Era salgados fritos, assados e o churros e refrigerante. Então, quando a gente enviava o nosso cardápio pro cliente, quem adiciona o cardápio no seu catálogo sabe o que eu tô falando, né? Ou a gente adiciona e a pessoa arrasta pro lado e vê. Ou então, salgados fritos, assados e o churros e o refrigerante e manda três unidades pra pessoa não se perder. Porque quando a gente mandava só de um, gente, muita gente se perdia. Mas cadê o churros? Aí a gente falava, tem que arrastar pro lado. Muita gente não entende muito, não sabe mexer muito nisso. E aí a gente tava tendo dificuldade nisso. A gente conversou na criação do novo cardápio. Eu queria tudo em um só, gente. Tudo em um só pra facilitar, pra pessoa receber um cardápio só e ela ter acesso a tudo que a gente tem aqui no nosso delivery. E foi isso que foi feito, tá? Então eu vou colocar o nosso novo cardápio aí. É bem chamativo. Eu queria já isso, né? Que ele fosse bem chamativo. Que ele tivesse imagens e tudo mais. E que especificasse tudo, gente. Que tivesse tudo. Então esse é o cardápio que a gente tá enviando atualmente pros nossos clientes no WhatsApp, tá? Porque o iFood tem o iFood. Lembrando, gente, tá? Identidade visual é algo muito pessoal. Então não copia. A gente teve uma experiência bem ruim com autoridade em sabor que depois que a gente liberou, muita gente copiou a identidade visual. E, gente, isso é algo pessoal, né? Nome, cores, estilo. É algo muito pessoal. Então não dá pra ser copiado. Não dá pra ser copiado. Então tem uma essência ali da pessoa e tudo mais. Então uma dica que eu dou pra você. Você quer começar o seu negócio. Ou você já empreende. Não tem em vista nisso. E é a visão da sua empresa, né? A imagem da sua empresa. Então não copie de ninguém. Crie do zero, né? Contratar, gente. É o investimento que você vai fazer. Que você vai ter vários retornos aí, tá? Na facilidade pro seu cliente. Principalmente pra quem trabalha com cardápio, tá? Ela faz cardápio também. Bruna, eu só quero fazer cardápio. Ela faz cardápio também, tá? O contato dela tá aqui na descrição do vídeo. Ah, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que a identidade da Autoridade em Sabor, pra quem tem lanchonete, olha essa oportunidade, tá? Se você se identifica com a logo do Autoridade em Sabor, que é de lanchonete, tá vendo? Tá? Entra em contato com ela aqui. Ela vai passar todas as informações. Ela vai falar todos os arquivos que tem disponível. Mas, gente, pra adiantar, é logo primária, logo secundária, é a logo principal, tem capa pra destaque, tem cartinha de agradecimento pro cliente. Gente, tem cardápio. Ele é extenso, tá? Ele é o maior pacote que ela trabalha, tá? Então, se você tem interesse, ela tá vendendo. E também tem um pacote pra loja masculina, tá? Que o meu tio comprou e acabou não usando. Ela também tá com esse... Chama-se Senhor Cavaleiro, se eu não me engano, tá? Pra quem se identificar também, tiver uma loja masculina, entre em contato com ela que ela tá à venda. E se você quiser criar a identidade visual do zero, essa é uma ótima oportunidade pra você. Inclusive, ah, deixa eu contar pra vocês, ela reformulou toda a identidade visual da loja da minha mãe. Minha mãe tem uma loja infantil. E a logo dela tava meio passado. A gente queria que tivesse mais a cara da loja, porque a loja dela passou por muitas mudanças. E aí, ela reformulou. Vou colocar a logo antiga aqui pra vocês, pra vocês verem a logo antiga. Essa é a logo antiga. No começo, gente, tinha muito a ver com a loja, mas depois a loja passou por algumas mudanças. Sabe quando a gente não tava se encontrando mais? Aí a gente pediu pra ela reformular. E ela reformulou. E essa é a logo atual, gente. Tem muito mais a ver com a loja, muito mais a cara da loja. E nisso também ela fez atualização no perfil, né? Como as capas pra destaque. Ela também atualizou, tá, gente? A capa pra destaque do Autoridade em Salgados. É isso, gente. Muda muito, né? A gente tem que estar sempre antenado. Por isso que eu sempre tenho contato com ela. Camila, teve alguma mudança, né? No meio do design aí, que a gente precisa mudar. O cardápio foi uma delas, né? Que é um cardápio mais prático, mais visível, né? Fica mais bacana. E aí ela criou, atualizou a capa de destaque da loja da minha mãe também. E a logo, gente. A logo ficou a coisa mais fofa. Acho que agora tem muito mais a ver com a cara da loja, tá? O nome permaneceu o mesmo. Só mudou o desenho, né? Pra ser bem claro pra vocês. Eu já disse pra vocês, isso é investimento, tá? Bruna, eu não tenho ideia de nome. Eu não tenho... Ó, vou falar pra vocês que quando a gente foi abrir o Salgados, eu não tinha tanta ideia de nome. Eu só queria que fosse alguma coisa que lembrasse a autoridade em sabor. Ela falou, e por que a gente não usa autoridade, então? E só muda que, em vez de sabor, seja em salgados. E foi isso, gente, que foi feito. Ela que deu a ideia. A criatividade dela, assim, gente, é surreal. É surreal. Tanto que eu falei só, ela... Quando você compra o pacote, ela faz um questionário com você, né? Porque ela... Foi como eu falei pra vocês, gente. A identidade visual tem que ter a ver com você, com o seu negócio, o que você quer levar pros seus clientes. São cores. Não adianta ela lançar uma cor que ela goste e você não gosta. Então, ela faz um questionário com você, pra você falar as cores que você gosta, né? O que você gostaria de ter, o que você não gostaria de não ter. Pra ela entregar um trabalho impecável pra você. É um processo que não é rápido, tá, gente? É um processo demorado. É uma criação, tá? E não é só um maluco, né? Tem muito mais itens lá. Então, eu vou deixar mais uma vez o arroba da Camila aí, pra vocês conhecerem o trabalho dela. No perfil dela tem vários trabalhos que ela já fez, que ela faz. Ela não posta nem um terço, gente, do que ela faz. Ela faz muita coisa, muita coisa. E eu indico de olhos fechados, porque eu uso o trabalho dela desde o início. E eu sei que vale super a pena, tá? Então é isso, gente. Não esqueça, tá? É dica de ouro pra vocês. Muitas pessoas já podem achar uma dica banal, mas é uma dica que faz muita diferença no negócio, tá? E é de extrema importância. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Um big beijo pra você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!